Olá desbravadores da internet, eu sou o Jonas Bergamini e esse é o canal Desbravando. O que fazer quando estiver perdido? Esse é um requisito do cartão de amigo e é importante você saber um pouquinho sobre isso. É muito importante você saber o que fazer quando você perceber que está longe do seu grupo, perceber que está longe do seu acampamento, fora da trilha. O que fazer para se orientar? E existem algumas siglas por aí pela internet, em alguns sites, mostram coisas diferentes. A gente reuniu e vamos mostrar para vocês algumas siglas e algumas dicas gerais de o que fazer quando você estiver perdido. E aí você escolhe qual você vai utilizar para colocar no seu cartão. Nesse vídeo aqui a gente vai usar uma sigla e ela é a ESAON. Coloca aqui, editor. ESAON. Cada letra dessa sigla é uma dica para você usar para tentar se orientar novamente, para tentar se encontrar. Agora, o que fazer quando estiver perdido? O ESAON, na letra E, ele dá uma dica. Estacione. Pare. Pare de andar. Pare de olhar para os lados. Só pare. A letra S, ele dá a segunda dica, que é sente-se. Então pare e sente-se. Estacione e sente-se. Você precisa se acalmar. Você precisa ficar um pouco mais tranquilo. Eu sei que é difícil ficar calmo quando você percebe que está perdido, que não tem mais ninguém perto de você. Só que é importante você se estacionar, parar e sentar. A terceira coisa a se fazer é se alimentar. Pega o seu lanche, pega lá a barrinha de cereal, um suquinho que você levou e coma. Se alimente. Porque a sua mente funciona melhor quando você está alimentado. E aí você consegue lembrar das coisas com mais facilidade. Você consegue reconhecer sinais com mais facilidade. Então pare, estacione, na verdade, sente-se e alimente-se. Só depois que você tiver feito esses três passos, então agora você vai tentar se orientar. Então a letra O é para orientação. É agora, depois que você está alimentado e mais calmo, que você vai procurar os sinais. Pegadas, marcas, rastros. De repente alguém do seu grupo deixou alguma coisa cair no caminho, e aí você consegue se orientar. Então é muito importante você primeiro ficar calmo, se alimentar, para depois procurar os sinais. E então se orientar. Só depois que você tiver alguma noção de onde você esteja, então navegue. Então a letra N do Ezaon é navegue. Levante-se e então você vai poder andar para tentar encontrar o caminho seguindo as pistas que você encontrou. Beleza? Essa é uma sigla simples, com poucas palavrinhas, com poucas dicas. Mas é importante você conhecê-la também. Espero que a gente tenha ajudado você na conclusão do seu cartão. Completa logo o seu cartão, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho